e está doido para poder empurrar qualquer produto que seja só para ele poder bater a meta dele? Será que é isso que é o professor Hamilton? Ou ele é muito mais do que isso? Ou ele é um encantador? Eu acho que ele é um encantador, não é? Eu acho que ele é um encantador. Ele consegue encantar as pessoas. Ele consegue surpreender com um sorriso, com uma atenção diferenciada e, principalmente, ele está compartilhando ali aquilo que ele vive. Porque ele vive, Acnos. Quando você olha para aquelas malas dele ali, gente, aquilo ali é... A pessoa está vivendo intensamente a experiência Acnos. Para ter todo aquele cuidado, para ter o cuidado da arrumação que ele faz, dos produtos, de todo o carinho. Então, tipo assim, gente, não é que você vai precisar fazer a mesma estratégia que ele. Mas você precisa entender que o carinho que ele tem, que ele faz, pela forma que ele faz, o compartilhamento, como ele compartilha a experiência Acnos, aquilo ali revela exatamente quem você é. qual é o grau de carinho que você tem tido pela Acnos? Pelas informações que você tem recebido? Como é que você tem conduzido isso? Como é que você tem tratado? Para para pensar. Por exemplo, a Acnos disponibilizou um vídeo extraordinário, um treinamento do Eros, sobre a nova pulseira. quantos de nós será que assistiu aquele vídeo ali, com o verdadeiro compromisso de um navio de ouro? Anotando, pegando ali realmente os detalhes daquela riqueza que foi aquele treinamento. Sabe qual é o pior, pessoal? Tem muitos que nem viram. Tem muitos que nem viram. e aí a pessoa acha que se transformar num navio de ouro é algo assim, é algo simples. O processo da formação, o processo da formação do ouro não é nada simples. O processo da formação do diamante não é nada simples. Não é verdade? Então, assim, é o comprometimento. Quantos saíram do treinamento do professor Hamilton e pegaram todas aquelas dicas, já anotaram e já estão comprometidos? Porque uma coisa é você querer, outra coisa é você se comprometer. Ah, eu quero fazer igual o professor Hamilton. Cara, todo mundo que assistiu ontem quer fazer igual o professor Hamilton. Só que, daquela sala lá que estava 100 pessoas, sabe qual é a pergunta? É quantos que vão realmente modelar o que o professor Hamilton está fazendo? Quantos que realmente vão pegar ali as dicas que ele colocou e vão trabalhar aquelas dicas e vão estar colocando ali em prática todo aquele conhecimento? Então, assim, gente, eu estou falando isso porque o tempo que eu tenho aí dentro do marketing multinível, sabe, o que eu mais vejo o que eu mais vejo é isso. São pessoas que querem, mas na hora realmente de pagar o preço pelo que querem, eles não pagam. Mas não é nem por maldade, não. é porque existe realmente todo um sistema, um sistema de sabotagem que vai nos... Deixa eu acender a luz aqui. Tem todo um sistema de sabotagem que vai nos conduzindo a exatamente fazer isso, porque nós fomos condicionados a isso. Por isso que, quando o livro tenta trazer para você uma ideia do que é o marketing multinível é para poder abrir a sua mente o que você está, o que você está adiante. Você está adiante da oportunidade da sua vida. Você está adiante justamente do momento de decisão na sua vida. Onde você vai decidir se você vai querer ficar aí 40 anos, 45 anos trabalhando para se aposentar ou se você vai querer realmente num período curto de 5 a 10 anos mudar radicalmente a história da sua vida. Essa é a decisão. Agora, você tem que ter autorresponsabilidade para que seja qual for a sua decisão, porque agora eu estou te passando aqui a informação. Hoje você tem clareza. Hoje você sabe que se você não participa com afinco do grupo de estudo, das mentorias, se você não leva para o seu time a filosofia do básico, se você não leva o conhecimento, se você não cuida do seu time, hoje você sabe que se você não faz isso, você está longe de ser um navio de ouro. Hoje você tem essa consciência. Não adianta hoje você vai querer na marra falar eu sou um navio de ouro. Não, você tem um conhecimento, então você sabe o que é um navio de ouro e o que é um navio vazio. Então você sabe se você está sendo um navio de ouro vazio. O seu comportamento vai te entregar. E conforme o seu comportamento está te colocando aí, então se você não se comprometer a se tornar um navio de ouro, pelo menos você aceite. Pelo menos quando você estiver lá naquela rodinha de conversa para poder ter aquela conversa sobre o governo é assim, a gente tem que se aposentar, é terrível essa vida, não presta, sei lá o quê. Entenda que você não tem mais direito de reclamar. Às vezes aquela pessoa que está lá sentada ela tem porque você nem dá oportunidade para ela de apresentar a acne do que você teve a capacidade. Isso acontece muito. Às vezes a gente está aí convivendo com várias pessoas o dia inteiro e não fala sobre a acne. São os agentes secretos da acne. Não compartilha. Então, assim, beleza. A pessoa que não teve essa oportunidade, tranquilo. Mas depois que você conhece a verdade, depois que você conhece que existe uma oportunidade que vai te tirar completamente das garras do governo, de qualquer sistema que tem que colocar você, que vai te condicionar a sua vida, e você mesmo assim você opta em viver nesse sistema, então você não pode reclamar, não é verdade? Um passarinho, quando o passarinho está na gaiola, você abre a gaiola e ele quer continuar na gaiola, ele tem direito de reclamar? Não tem. Então, assim, fica aqui uma reflexão aqui para vocês que eu estou fazendo também para a minha vida, tá? Não é só para você. Quando eu falo aqui com vocês, gente, eu estou aqui falando com vocês e comigo, tá? Eu também me sinto muito incomodado e eu vejo também que eu ainda tenho muito o que melhorar para realmente ser um legítimo navio de ouro, tá bom? Eu ainda olho assim e falo, rapaz, tem hora que eu me vejo como um navio de prata e às vezes até um navio vazio em determinados comportamentos e isso tem que mudar. Então, fica uma reflexão para nós, tá bom? Hoje, nós, opa, deixa eu ver aqui, peraí. Hoje, nós estamos aqui no número 7, onde gastar o seu tempo? Como que você está gastando o seu tempo? Como que está sendo? Como que o seu tempo, ele tem sido investido? A gente tem um grupo de estudo com o Fabão, o Fábio Crivellaro, que a gente está analisando muito sobre isso. A sua mente, você pode estar usando ela para investir ou para gastar. Então, toda hora que você está ali utilizando os seus pensamentos para coisas que não vão te trazer nada de bom, não vai agregar em nada, é uma picuinha que teve, é uma confusão que teve, é o cara que te fechou lá no trânsito e você fica lá o dia inteiro pensando naquele cara. Esse tipo de pensamento, eles não te levam a nada. Então, você está gastando. Mas quando você está pensando no seu time, o que você vai fazer para poder falar melhor, fazer uma apresentação melhor, para poder, como você vai melhorar a forma para você estar conduzindo os seus convidados nas APOs, como você vai estar ali fazendo para poder estar conduzindo o seu time para as mentorias, como você pode estar fazendo para poder estar fazendo uma entrevista de planejamento de qualidade, de alta performance. Quando você está fazendo isso, você está investindo o seu tempo. Então, isso é muito importante que você reflita. e aqui ele fala o seguinte, lembre, seu patrocinador ajudar você a patrocinar é parte de seu treinamento. Então, eu percebo que tem pessoas que quando entram no negócio, elas têm a dificuldade de trabalhar o processo de aconselhamento. E o processo de aconselhamento é muito importante. Você ficar sofrendo sozinho, ou se o seu patrocinador não fica satisfeito quando você procura ele, tem alguma coisa errada. O seu patrocinador tem que ficar satisfeito porque se ele te chamou, ele tem que entender que ele vai ter que te treinar, ele tem que te capacitar. E como a gente falou antes, se você está procurando ele é porque você está interessado. Então, enquanto você está interessado o seu patrocinador, ele tem um compromisso, um dever moral de estar com você, de te ensinar e de trabalhar aquilo que você não sabe. E mesmo que o seu patrocinador faça o trabalho, que é ir lá apresentar para uma pessoa que você conhece, é você que vai levar o crédito por ser o patrocinador da pessoa. Então, quando eu falo isso, mesmo que você pegue e me conecte para ir lá apresentar para você, aquela pessoa foi convidada por você. É você que tem responsabilidade sobre aquela pessoa. Eu vejo líderes ainda que na hora do Bem Bom, ele tem responsabilidade com a equipe dele. Mas na hora que começa a situação arrochar, que vem alguma situação ali, ele não é mais o patrocinador daquelas pessoas, não. Ele tira o copo fora e vai chegando para a gente, vai lá, cuida lá, cuida lá que deu problema, cuida lá que deu problema. Então, assim, como é que você quer ser visto? Você quer ser visto como líder ou não? É aí que você tem que entender. É uma questão de você raciocinar como que você quer que a sua equipe te veja. Como que você quer duplicar o seu sistema. É outra coisa, um detalhe que não está aqui, mas se você ainda tem o hábito de falar mal do seu patrocinador, falar mal daqueles que estão acima de você, por mais que eles tenham qualquer defeito, pode ter certeza que você está duplicando uma armadilha para você mesmo. Eu falo isso com a minha equipe sempre. E eu já tenho líderes meus que hoje já concordam comigo, já falam assim, é, rapaz, é verdade, vocês sentiram na pele. Então, assim, estou falando algo que é uma verdade, então, promova a sua liderança. Promova. Não fique com medo de promover a sua liderança. A sua liderança não vai tomar o seu time, não faz parte do interesse da sua liderança fazer isso. Pode ter certeza, porque aqui quem quer liberdade financeira, a última coisa que ela quer é fazer com que o negócio dela fique preso a ela o tempo inteiro. Ele quer justamente fazer que a Tânia Leal ande com as próprias pernas, que o Francisco ande com as próprias pernas, que o Felipe ande com as próprias pernas, são as pessoas que eu estou vendo aqui, então estou... E é isso que elas querem ver. É isso que o seu líder quer ver. Então, está aqui, ensine a eles também como ensinar o pessoal deles a patrocinar. Então, o líder de verdade, pessoal, ele está comprometido a fazer você andar com as próprias pernas, então fica tranquilo. Seu líder não quer roubar os seus holofotes. Se ele está fazendo isso, ele não entendeu nada ainda. Ele não aprendeu ainda. Ele está com o ego inflado, mas está fazendo o negócio dele, o navio dele vai afundar, porque você não aguenta. Você não aguenta carregar. Imagina o Felipe querendo carregar todo o time dele nas costas. Eu tenho pena dele se ele fizer isso. Ele morre. Ele simplesmente morre. Teve uma época que o Felipe ele achava que ia conseguir. Ele ficava querendo dar atenção para todo mundo, todo mundo. O cara estava definhando. Depois ele passa para vocês aqui o que foi para... Como é que ele teve que aprender? Na marra, gente. Na marra, porque não dá. Por mais que ele seja bonzinho, com coração maravilhoso, quer ajudar todo mundo, ele viu que foi a pior estratégia que ele estava tomando ali. Quando ele mudou a chave, hoje ele pelo menos vive. Hoje ele vive não. Hoje ele realmente vive. quando eles se aprofundarem em três ou quatro níveis, tendo os grupos deles formados e não precisarem mais de você, então você pode começar a procurar outras pessoas sérias para patrocinar e colocar no lugar deles. Olha que lindo. gente, não tem coisa melhor do que formar um navio de ouro. Você não tem noção. Hoje, para mim, por exemplo, vocês acham que o Marcão e a Marlúcia, o Leandrão, o Hamilton, a Eliana, você acha que essa turma aí, a Maclê, essa turma me dá quantos por cento de trabalho? É praticamente zero, pessoal. Praticamente zero. Eu não gasto praticamente quase nada de tempo com essa galera, porque é tudo navio de ouro. Eles não precisam mais. Está entendendo? É ali, às vezes, no dia a dia, como agora, eles mesmos, estão se virando o tempo todo, porque já são lindos, já são formados, já são cascudos. E isso é maravilhoso, porque agora eu posso cuidar de outras pessoas. Agora eu tenho outras linhas que eu consigo dar atenção, consigo cuidar, consigo trabalhar. Mas se eu não faço isso, agora, o que você tem que fazer para que isso aconteça? São pessoas que já têm três a quatro níveis de profundidade já formada. e isso é muito importante. Então, dessa forma, quando um ou mais de suas cinco pessoas sérias já estiver no ponto da colheita e não tiverem mais de ser regadas ou cultivadas, você pode trabalhar com as sementes que plantou e ajudar elas a brotar. Olha que lindo! E quando que você sabe que está pronto para colheita? Quando que eu vou saber que a Tânia está pronta para colheita? Quando a Tânia já tiver encontrado o leito rochoso dela, quando ela já tiver ido até o terceiro nível dela. Então, quando eu ajudei a Tânia a aprender, a ensinar e a ensinar a ensinar, quando o sistema dela estiver já andando, estiver já sólido, quando o arranha-céu dela já estiver começando a aparecer, fica tranquilo, que a Tânia não sai mais do negócio não, pessoal. Ela não sai mesmo. Você tem de estar atento para estar 100% do seu tempo fazendo seu produto circular. Isso é muito sério. Outra coisa é equipe que não faz produto circular, ela vai morrer, ela está fadada à morte. Os produtos têm que circular, os produtos têm que ser a alma do negócio. As pessoas têm que queimar os produtos. E, gente, para nós aqui tem empresas que realmente é difícil, porque o cara tem escassez de produto. Mas nós aqui, pela quantidade de produtos e qualidade, não dá, né? Aí não dá, né, Filipão? E chiado na frigideira vende o bife. Não é verdade? Quando você está ali, você está ali, você escuta aquele chiadinho e aquele cheirinho vai vindo, você não fica com vontade de comer aquele churrasquinho, gente? É aí que está. Isso aqui é uma técnica infalível. Então, vamos pensar aqui nas labaredas. Quem aqui já acampou vai entender o que eu estou falando. quando a pessoa acampa, ela percebe que se ela deixa a lenha da fogueira ali separada, o que acontece com o fogo? Ele morre. Ele morre. Mas se você colocar a lenha juntamente à fogueira, o que vai acontecer com as labaredas? Elas reavivam e começam a pegar fogo. Então, lenha fora da fogueira morre. Morre. Por isso que a gente fala que a pessoa tem que estar sendo inserida no sistema. Esse é o seu compromisso. esse é o seu trabalho, esse é o seu esforço. Mas seu esforço com quem? Com quem quer? Porque com o navio vazio você vai ficar se gastando? Não. Você vai gastar com quem quer. Tem gente que chega aqui, gente, com muita sede, com muita vontade. É com esse que você tem que ter compromisso. Se você tem apenas uma tora, então você não tem nada. Então você colocou uma pessoa no seu negócio. Você tem o que ainda? Nada. Você tem duas toras, você já começa a ter o quê? Uma chama. E você tem três toras, você já tem fogo. E é no momento em que juntar quatro toras que você vai ter uma labareda. Então eu trouxe o Felipe, eu já começo ali ter uma chamazinha. Aí, na verdade, eu não tenho nada, mas tudo bem. Aí o Felipe trouxe a Tânia, ajudei o Felipe a trazer a Tânia. Aí sim, eu já tenho uma chama. A Tânia foi lá e trouxe o seu Francisco. Aí já começa a fazer fogo. E o Felipe está animado, porque ele já está vendo a profundidade, já está vendo a equipe dele aparecer. Na hora que o seu Francisco trouxer mais um ali, aí começa a pegar fogo. E o Felipe já está motivado, já está firme no negócio, vendo que o negócio funciona. E com as pessoas é a mesma coisa. Se você for trazer alguém que está meio cético, um graveto molhado, tem pessoa assim, você chama a pessoa para uma reunião, ela está toda desconfiada. ela é um graveto molhado. Mas ali, quando você começa a mostrar aquele fogo, as pessoas que estão ali empolgadas, animadas, o que acontece? Ela começa a se animar. Mas se você está sozinho com essa pessoa, você não dá o mesmo ânimo. Por isso que é sempre importante, quando você está ali fazendo uma apresentação, você ter uma outra pessoa com você, você conduzir essa pessoa para uma sala de apresentação com a PO, igual tivemos na segunda-feira, ou para um treinamento, igual ontem do professor Hamilton, que também é uma estratégia muito boa, trazer convidados, nós vamos falar isso ao longo do nosso estudo. Também você pode estar levando ali, na sua casa mesmo, fazendo e chamar o seu líder para poder estar indo com você, para fazer a apresentação do seu negócio. Então, várias estratégias, mas é sempre importante ter fogo, ter energia. Isso aqui, gente, é nada mais na menos que estar falando o seguinte, energia. É a mesma coisa que tentar fazer uma labareda com gravetos molhados. não dá, não dá. Quando você está no local que está tudo úmido, o fogo não pega, pessoal. Então, é ter esse cuidado. Sendo assim, traga seus novos patrocinados ou convidados para a nossa sessão de alinhamento semanal. Então, quando você viu lá a Lúcia fazendo o alinhamento semanal dela ali com o time dela, aquela estratégia ali é perfeita, porque aí ela pega, ela já começa a inserir os novinhos dela nesse alinhamento, mas os novinhos estão lá como espectadores. E a Lúcia está direcionando lá para os... E esses novinhos vão percebendo, vão entrando naquele ânimo. Por quê? Porque esse alinhamento tem que ser como? Ele tem que ser extremamente positivo. Ali não é momento para você ficar falando qualquer outra coisa a não ser de negócio. Ali você tem que falar do negócio, tem que falar do que o negócio está mudando na sua vida. ali não é momento para ficar falando de problema. O problema a gente trata ali no individual. Nessas reuniões, nesses alinhamentos, isso é para ver soluções, é para ver melhorias, é para ver o negócio ficar melhor ainda do que já está, é para estar com sangue nos olhos, é para no mínimo estar na motivação da Rosiella. Você está entendendo, gente? A gente não pode admitir menos do que aquilo. É a motivação nas alturas. Nós não tentamos resolver a crise no Oriente Médio ou qualquer outro problema. Se você vai em uma reunião dessas e começa a falar de política, está tudo errado. Futebol, qualquer outra coisa, está tudo errado. Entendeu? Eu vou falar até uma coisa, empreendedor da Acmos que fica discutindo qualquer outro assunto que não seja Acmos aí na internet, está de brincadeira comigo. Está entendendo? Eu vou falar sério para você. Você está gastando o seu tempo, você não está investindo. Entendeu? Você não está afim de mudar a sua vida. Entendeu? Aí você diz, não, Henrique, mas a gente tem que falar. Você vai mudar o quê? Vamos pensar a verdade. O que você vai mudar quando você fica aí gastando o seu tempo com isso? Você já mudou alguma coisa? Não, já mudei. Teve uma pessoa que mudou o pensamento. Agora ela era A e agora ela é B. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Faz ela mudar o pensamento dela na forma como ela é, como ela é como o protagonismo dela. Enquanto a gente está aí discutindo, dependendo das circunstâncias, dependendo de terceiros. Ai do homem que confia no homem. Para de colocar sua confiança no homem. Coloque em Deus. Entendeu? E Deus, ele está onde? Está em você. Então é com você onde tudo se inicia e tudo termina. Então vamos investir o nosso tempo no que importa. Nós estamos aqui para tocar a ideia sobre como construir nosso negócio. O meu foco hoje é esse. A minha energia hoje tem que ser essa. Os vídeos que eu vejo hoje têm que falar sobre isso. Então tudo tem que estar rodado sobre isso. o que eu quero é isso, é dar o melhor para a minha família. Quando eu cheguei lá naquele resort que a Aquibus me deu de presente, eu nunca tinha vivido aquilo. Quando eu vi aquela grandiosidade, aquela coisa, depois quando eu fui embora eu falei, cara, é isso que eu preciso viver para o resto da minha vida. É assim que eu preciso ver o meu filho, aquela alegria de estar naquele lugar maravilhoso e aquelas pessoas incríveis, aquela energia. É aquilo que eu quero viver. Eu não quero mais gastar energia com qualquer outra coisa. Então, aí aqui, esse aqui era para ter falado no início, mas se eu estou falando com o Pedro, sabendo que a Marcela está ouvindo, a Marcela, vamos falar da Marcela, é impressionante como as pessoas prestam mais atenção em conversas que outras pessoas estão tendo perto dela do que elas prestam quando falamos diretamente com elas. Gente, a gente utiliza essa estratégia direto, isso é muito forte. Quando você leva para reuniões, por exemplo, na franquia, é muito legal isso. Você começa a conversar com a outra pessoa falando da experiência da outra pessoa e deixa o convidado ali só prestando atenção e a pessoa contando para você, nossa, foi maravilhoso, ela fica ali muito mais antenada do que quando você está falando com ela, é impressionante. E vamos terminar aqui o nosso treinamento com essa visão de motivação e atitude. Olha como que acontece, a motivação para baixo que também é chamada de banho quente e a motivação para cima que é chamada de constante. O banho quente, quanto mais quente que ele é, o que acontece quando você sai dele? Esfria. Então, aqui, quando vocês estão aqui comigo nesse momento, eu estou dando para vocês banho quente. É o que? Aquela motivação, gente, que se ela não vier com algo a mais, se ela não vier com uma continuidade depois, das lideranças ou de você como líder, ela não vai ser constante. então, ela é uma motivação que você esfria rapidinho. Então, se você, como líder, trouxe sua equipe para poder estar aprendendo esse grupo de estudo, ele está recebendo, saiba que ele está recebendo de mim apenas um banho quente. Mas a constante, quem vai fazer nele é você. Eu já ouvi pessoas que estiveram nessas maratonas de motivação, o que você aqui é o Dom Fale falando, que duraram três dias. Então, duas semanas depois que elas voltaram para casa, elas já estão totalmente deprimidas. É normal isso. isso aí é até a psicologia que ensina, a pessoa entra num grau de euforia tão alto que depois abaixa. Por quê? Porque três dias elas foram super estimuladas, motivadas de verdade, mas ninguém disse a elas o que fazer nem como fazer. Então, você fica muito motivado, você sai ali empolgado, aí você começa a ver que o mundo é diferente, você começa a ver que tem dificuldades, você começa a ver que não é tão simples como, que você vendo o treinamento do professor Hamilton parece que é a coisa mais simples do mundo, mas quando você entra na realidade, você tem que ver que não, não é bem assim, que tem detalhes, aí que vem a realidade, por isso que é importante a importância do seu patrocinador, do cuidado do seu patrocinador, por isso que é importante você como patrocinador entender, como o Dom Fale fala, 95% do seu tempo tem que estar para quê? Para ensinar o seu time, para ensinar o seu time. Às vezes tem pessoas que estão usando 95% para vender e os outros 5% que ela tira para poder ajudar o time. Não, eu vou tirar para cuidar de mim, né? Você não está cuidando de você quando você está fazendo isso, porque você está deixando o seu time morrer, então você está se fadigando, você está só fadigando o seu trabalho. Então, está aí, vamos lá, vou continuar aqui. Se a sua atitude estiver abaixo de 50%, não fale com ninguém, porque senão as pessoas vão colocar você para baixo. Peraí, abriu um negócio aqui. Até quando você acorda naquela motivação baixa, gente, se recupera, vai lá, vê um vídeo motivacional, faz qualquer outra coisa. Chama o seu patrocinador, mas não vai falar com a pessoa quando você está ali, olha, conheci um negócio que é muito bom. Ela nem fala que é muito bom, ela fala, eu acho que é muito bom. Se você acha que é muito bom, então vem falar comigo quando você tiver certeza. Você está entendendo, pessoal? Então, você tem que ter a convicção nas alturas. você não tem que achar nada, tem que ter certeza. É certeza nas alturas. Hoje eu estou meio bravo, pessoal, desculpa, tá? Desculpa aí. As pessoas que você quer patrocinar vieram... Estou sentindo você meio Felipe Sincerão hoje, estou gostando. Hoje eu estou, hoje eu tomei um pouquinho de chá de Felipe Sincerão, rapaz. As pessoas que você quer patrocinar vieram à sua apresentação, elas assinaram o formulário, elas querem começar e elas estão empolgadas com o negócio, que bacana. Elas estão com a motivação subindo a mais de 65 graus, elas vão ficar ricas, estão super motivadas, não é assim que acontece? E antes que ela tenha uma chance de aprender algo, ela já sai na motivação, Filipão, e começa a falar com as pessoas, opa, e aí as pessoas começam a falar, sai daí, aquele negócio de colocar a pessoa, aquilo ali não dá certo não, aquilo ali é uma roubada, aquilo ali... Aí o que acontece com elas? Uma vez que elas não saibam como lidar consigo mesmas quando confrontadas com os céticos negativos, porque elas não sabem lidar o quê? Objeção. Enquanto que para o profissional que já está com as habilidades, tudo certinho, o professor Hamilton, ele chega lá para fazer a apresentação dele, gente, ele adora a objeção, ele está lá doido para ouvir as objeções, mas o novinho, ele está desesperado, ele não quer ouvir a objeção, objeção mata ele, trava ele todinho, ele fica, entendeu? Ele fica completamente, mas para nós é óbvio, mas para o novinho não é, não é, vamos ser empáticos, vamos colocar realmente no lugar dele, ele está entendendo agora como é que funciona, então ele não tem argumento, aquilo para ele é um desespero, então ele entra em desespero, aí ele cai naquela conclusão, é, esse negócio é bom para o Felipe que sabe falar, mas para mim não serve não, entendeu, gente? Então, se você como patrocinador não conseguir trabalhar no início, nos primeiros dias, esse sentimento que vai tomar conta do coração do seu novinho, o seu negócio tende a ruir, ou você tende a ser um enxugador de gelo, quem aí quer ter a profissão de enxugador de gelo? Eu, quando era criança, eu procurei essa profissão, quando confrontados com o cérebro, essa também vai ficar negativo. Deixa eu passar, a pergunta, você gostaria de ter sua atitude no nível de 50 ou mais o tempo todo? Você quer se manter constantemente, motivado? Em outras palavras, você não quer ficar para baixo e para cima como um ioiô, mas você quer ser constante? A única maneira que nós conhecemos para você fazer isso é a motivação para cima, porque a motivação para cima é constante. não trabalhe com mais de cinco seriamente comprometidos de cada vez. Por quê, gente? Porque quando ele fala isso, não trabalhe com mais pessoas que você possa realmente dar uma atenção. Coloque o cinco no entendimento seguinte, não trabalhe com mais pessoas que você consiga ter pernas para dar uma atenção de qualidade. Beleza? Vamos mudar o cinco para isso, para esse entendimento, com pessoas que você pode dar uma atenção e um cuidado de qualidade. Se você percebe que você não está conseguindo cuidar mais, seu time está ficando pesado para você, é porque você está trazendo gente demais e está cuidando de gente de menos. Beleza? Seu patrocinador ajudou você a patrocinar essas cinco pessoas e você, por sua vez, vai ajudar essas cinco pessoas. Não é o seu patrocinador que vai ajudar o seu cinco. Olha o entendimento. Seu patrocinador, ele te ajudou a trazer o seu cinco. Esse é o compromisso do seu patrocinador. Mas quem vai ajudar o seu cinco a trazer o cinco deles é quem? É você. Nesse momento, o seu patrocinador vai ser só o quê? Um recurso. Durante o cinco que o seu patrocinador está trazendo, o seu cinco, o seu patrocinador está te ajudando a trazer, nesse momento é o seu treinamento. É ali que você está aprendendo para depois ensinar esse cinco, porque o compromisso com esse cinco não é do seu patrocinador. não faça essa maldade com o seu líder. Não é porque o seu líder foi lá te ajudar a você trazer essas pessoas que na hora dos pepinos você fica jogando para o seu patrocinador para ele ficar lá resolvendo. É você que tem que se comprometer. É você que tem que ter o compromisso com esse cinco. Não transfira as suas responsabilidades, pessoal. Mais uma dozinha aqui de Felipe Sincerão, porque isso tem acontecido muito. E líder que tem feito isso não é líder, gente. Vamos acordar. Vamos amadurecer no processo. Então, os 5% delas vão ser os seus 10%. Todo o pessoal que fizer parte da sua segunda linha... Ô, meu Deus, espera aí que o negócio travou. O negócio... Todo o pessoal que fizer parte da sua segunda linha vai valer 10% para você. O terceiro nível é 20%. O quarto nível é 40%. Então, quanto mais você se aprofunda, mais quente fica. O que é isso, pessoal? Qual o entendimento nisso? É o seguinte, quando você traz alguém... Vamos pensar aqui no Felipe. Vamos colocar o Felipe aqui para Cristo hoje. Gente, vocês acham que nas linhas... Quais são as linhas do Felipe que ele não se preocupa hoje? São as linhas daqueles líderes que já têm mais de quatro níveis de profundidade. Pergunta para ele se não é verdade. Pergunta para ele se essa galera vai sair do negócio. Não sai, pessoal. Essa é a motivação constante. A motivação constante é dar estrutura na organização daqueles que você patrocinou. É ajudar essas pessoas a criar estrutura. E qual é a estrutura? É o leito rochoso. É criar ali os quatro níveis de profundidade. Na hora que seu time, seus diretos têm isso feito, acabou. Quantas linhas... Gente, eu falo o seguinte. Duas linhas. Se a pessoa tem duas linhas e duas linhas que já têm ali mais de três níveis de profundidade, ela não sai mais do negócio. Não sai. Só se ela realmente tiver com um problema sério mesmo. Sério. Entendeu? Ela realmente está assim. Ela tomou a decisão de ser o sabotador internacional do universo. Entendeu? Então, assim, ela chegou a esse patamar meio, não, vou me sabotar. Aí sim, porque... Mas dificilmente a pessoa rasga dinheiro. Entendeu? Quando ela já tem duas pessoas direto seriamente trabalhando com ela, dois navios de ouro, que são duas pessoas que já estão ali com níveis de profundidade, meu irmão, ela não para. Ela já tem dois navios de ouro. Ela já está praticamente com o negócio dela já andando por si só. Então, meu irmão, agora ela vai trabalhar. E ela vendo a equipe dela trabalhando, ela vendo a equipe dela motivada, isso motiva ela. Porque é a motivação que vem de baixo para cima. É aquela motivação que vem de baixo para cima. É ali que faz a água ferver. Então, se a pessoa abaixo dela realmente se tornar ouro, a pessoa prata que a patrocinou vai dizer, eita, é melhor começar a agir. Então, o cara que está ali, a pessoa que está ali acima ali, opa, está vendo lá o pessoal crescendo, aí ela fala, e cara, isso acontece direto no nosso time. Direto. O que a gente faz? Eu estou ali, trouxe o Filipão, o Filipão está meio capenga, mas o Filipão foi lá e trouxe a Tânia, a Tânia também está meio capenga, mas a Tânia foi lá e trouxe o Sr. Francisco, o Sr. Francisco está motivado. Galera, eu esqueço o Filipão e a Tânia, esqueço, vou lá para o Sr. Francisco. Pode ter certeza que lá na frente, às vezes, o Felipe pode não falar nada, mas lá na frente, o Felipe vai me agradecer para caramba. Eu quero, o meu compromisso, pessoal, não é fazer o Felipe não morrer, é fazer a linha do Felipe não morrer. Porque se a linha dele não morre, depois ele volta, pode ficar tranquilo. Está acontecendo isso com a minha irmã. Minha irmã, ela está, ela está ali um navio vazio. Beleza, mas ela está lá. Ela pelo menos se mantém ativa. Só que eu garimpei. Fui no segundo nível dela, não encontrei ninguém. No terceiro nível, e agora temos ali, acho que no terceiro nível lá, tem a Sônia. A Sônia está aqui hoje. A Sônia está super motivada. Você acha com quem que eu estou trabalhando? Com a Sônia. Mas a Sônia é o seu terceiro nível, Henrique, estou nem aí. É a linha que eu quero manter viva. E na hora que a Sônia ela tiver ali realmente um navio de ouro, tiver com a sua estrutura pronta, a Patrícia vai olhar e vai falar, opa, pera aí, eu não posso ficar de forte isso não. Vou perder dinheiro? Vou rasgar dinheiro? Então, essa é a grande estratégia. Não há nada... Um detalhe disso que você está falando, cara, que é muito importante. Vou dar o exemplo meu e da Marcela. A gente trabalha sete linhas em construção, em profundidade, desculpa, sete linhas. e dessas sete linhas, apenas você e a Vanessa são realmente os meus diretos que a gente trabalha forte. As outras linhas em construção, a gente achou no terceiro nível, no quinto nível, e se tornaram, a gente se tornou meio que patrocinador dessas pessoas, né? Então, tem, pô, casos das próprias Sueli, do Francisco, da própria Lúcia, né? A gente se tornou patrocinador deles, porém, eles... Tornou patrocinador não, né? Em coração, mas tem pessoas ali no meio do caminho, em todas essas linhas que a gente dá profundidade hoje, entendeu? Então, isso é muito importante. E é verdade. E às vezes, essa pessoa que está ali acima da Lúcia, ela não morreu ainda justamente porque o Felipe trabalhou a Lúcia. E como ela está vendo ali, ela fala, cara, eu tenho que manter no mínimo ativa nesse negócio. Para não morrer. Às vezes, não. Às vezes, né? Porque, às vezes, por ser uma linha, no nosso sistema, uma linha, né? Hoje, não dá dinheiro para a pessoa. Às vezes, não. Mas se ela tivesse pelo menos duas linhas ali viva, ela ia falar, opa, peraí, cara. Não vou ficar. Mas só de ter uma linha, só de ter a da Lúcia, saber que ela precisa fazer só mais uma, isso já deve incomodar essa pessoa. Não é assim, Filipe? Perfeito. E se a pessoa, nessa segunda linha, por exemplo, ela consegue ali dar uma profundidade similar, vamos dizer, como a linha da Lúcia tem dado, essa pessoa já está ali no plano de carreira mais ou menos com quase 10 mil reais residual no mês, né? Então, se ela acorda para isso, é mais uma pessoa no jogo, né? Mais uma pessoa no jogo. E deixa o tempo, pessoal. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia, eu estava falando isso com uma líder ontem, né? Que ela tem uma direta, que não está acontecendo do jeito que eu imaginava, mas ela tem uma pessoa na segunda geração com uma vontade enorme. E aí ela falou, eu estou na dúvida, eu continuo fazendo alinhamento com ela diretamente, mas e a patrocinadora dela? E no fundo, ela está na mesma situação. Eu falei, cadê a sua patrocinadora? E se eu tivesse também deixado, esperado que ela tivesse o trabalho que você teria chegado onde você está hoje, então fica só de alerta, né? Sim, esse livro vem para mostrar que sim, esse é o caminho. Você tem que pegar os seus navios de ouro, não importa a geração que ele está, e trabalhar, porque, e aí aconteceu isso. A patrocinadora dela está vendo o trabalho dela, depois de três anos está voltando para o negócio agora. Top, Lu. Lu, eu sei que o Felipe não vai fazer isso, mas você está muito linda, hein, Lu? O que é isso, de manhã está desse jeito, a Lúcia é aquela pessoa, pessoal, que ela já acorda chique, tá? Oi, Henrique, nós temos na sala também aqui, nós temos na sala também aqui uma pessoa. Agora o barcão está feio, hein, olha só, que estrupiço, meu Deus. Nossa, dá até medo, né? Vê se esse cara vai parar, né? Tem muitas pessoas novas na sala, de repente nem sabem do que eu vou falar agora. Nós temos aí na sala hoje, o nosso diamante André, né? O André, ele tem três anos e poucos, está no projeto, olha se esse cara vai parar de fazer a Acme demais. O David, né, que é companheiro dele lá, o camarada perdeu cem quilos, cem quilos em um ano e meio, cem quilos. Jogou fora um marcão, mas um pouquinho do Henrique. Esse cara vai parar, Felipe? Jamais, jamais. O que, o que que pode até às vezes acontecer com a pessoa, gente? Ela está ali na viagem, às vezes a pessoa dá um momento dela, ela para na viagem, não é isso? Você não para para abastecer, às vezes você para para poder dormir no hotel, mas uma pessoa dessa jamais vai voltar, ela vai continuar, entendeu? Com certeza, o André jamais vai parar, ele vai continuar impactando aí muitas vidas, dia após dia, pode ter certeza. Então, vamos, vamos continuar, né? É mais eficiente colocar uma vela acesa embaixo da cadeira de uma pessoa do que motivar colocando um maçarigo na cabeça dela. Para terminar isso, uma coisa que você não quer fazer é ter as pessoas que você patrocinou sempre dependente de você. Não é verdade? Já falamos sobre isso, né? Então, se você quer realmente ensinar o seu time a ser livre de você, né? Elas não podem depender de você para sempre, senão o negócio não vai funcionar. Não vai. Se a Lúcia ficasse dependendo do Felipe para o resto da vida, o negócio do Felipe não ia funcionar. Né? Então, tem que... E na verdade, eu complemento, e nem o da Lúcia ia funcionar. Nem o da Lúcia. Nada ia funcionar. Eu dou o meu próprio exemplo, Henricão. Quando eu me senti totalmente dependente do Fábio lá atrás, né? Do meu patrocinador, que eu não sabia nem fazer uma apresentação, eu comecei a me questionar. Eu falei, meu, eu preciso me coçar, porque eu estou concorrendo à agenda de apresentação dele com outras pessoas. Então, aquilo está amarrando o meu negócio. ser independente é bom para o seu patrocinador e principalmente para você, né? Para você. Gente, tem que ser aí a sua meta se tornar independente do seu patrocinador. O dia que você puder falar para o seu patrocinador, patrocinador, ou a partir de hoje, pode ficar relaxado aí, pode procurar outros navios de ouro, porque eu estou pronto. Irmão, isso daí, você não está fazendo bem para o seu patrocinador, você está fazendo bem para você. O Marcão que chegou um dia para mim e falou assim, Henrique, eu agora estou pronto, meu irmão, pode deixar aqui que eu vou tocar o barco. Rapaz, ele não sabe aquele dia, ele fez a melhor coisa para ele, né? Claro que quando você faz isso, você tem que fazer isso com humildade, com coração, entendendo que o seu patrocinador sempre vai ser um recurso para você. Sempre o Felipe vai ser um recurso para mim. Sempre. Entendeu? Só que aquilo, eu hoje, na vida do Felipe, a Lúcia, hoje na vida do Felipe, nós somos o quê? Nós somos um filtro. O Felipe não vai receber qualquer coisa ali, não recebe. Para chegar para ele ali uma situação, é porque já teve inúmeras tratativas, inúmeras situações até chegar para ele. Então, é muito mais tranquilo. Mas imagina se todas as coisas que acontecem diariamente chegassem para o Felipe ter que ficar resolvendo. Ele ficava doido. Então, vamos imaginar para esse exemplo que você patrocinou a Maria. Maria, vamos dizer que você é como o sol. Você tem que conversar, quando você for conversar com a pessoa, você não fala que a pessoa ela é a panela, não, pessoal. Você tem que falar que ela é o sol. Então, vamos lá. Marcão, vamos supor que você é o sol. O Marcão é o sol. Vamos falar para ele que ele é a panela, não. Deixar que ele acredite que ele é o sol e que a Marlúcia é a panela. Tá bom? E a Maria, a pessoa que você patrocina, ela é como uma panela de água, Marcão. Marcão, a pergunta que eu te faço, você como sol, por mais quente que você esteja lá em cima ali da Maria, você acha que a Maria vai conseguir ferver? Aquela água vai ferver? Não vai. Não é verdade, E se ela ferver, ela vai secar, ela vai evaporar. Ela não ferve, ela evapora. Entendeu? Ela vai evaporar, ela vai embora. Ela vai embora, ela vai evaporar, porque esse negócio, gente, ó, você cai... Ficou estranho, com a Marlúcia, esposa do Marcão aqui, o Marcão em cima da Maria, esse exemplo não foi muito bom, não. Não foi legal, não. Marlúcia, depois Marlúcia, cobra com ele, não é comigo não, Marlúcia. Marlúcia vai pegar ele. Então, pessoal, esse negócio aí do líder achar que vai motivar o seu time, falando, olha, eu tô rico, olha, eu tô bem, eu tô... Cara, bacana, muito legal, né? Muito legal. O Felipe chegar pra mim e ficar falando, Henrique, ó, eu tô aposentado hoje, hein, cara? Eu tô bem, hein? Pô, que legal, Felipe, que legal, cara. E eu não tô ganhando nada, não. Vocês têm que entender isso, pessoal. Essa motivação, ela às vezes dá ali na hora, na hora da apresentação, ela é bonitinha, ela fica legal, aí você traz aqui o Valdemir Marques, aí ele conta a história dele, aí ele mostra lá as lanchas, a lancha dele, mostra lá os resultados dele, tal, que ele... Aí é tudo legal, isso é tudo legal, isso aí enche a barriga na hora, tá entendendo? Mas pra dar constância, né, pra fazer essa pessoa realmente continuar viva no seu negócio, o resultado ela tem que sentir na pele, ela tem que viver isso, ela tem que enxergar que o negócio vai dar certo pra ela, que se não, não vai. Então, mas se três pessoas se aprofundaram a três níveis, ou se duas pessoas se aprofundaram a quatro níveis, ou uma pessoa se aprofundou a cinco níveis, a água começa a ferver, né, e na hora que a água estiver fervendo, o sol pode ir embora e a água vai continuar fervendo. Então, olha que estratégia legal, pessoal, vamos lá. eu tenho aqui, né, eu tenho aqui, vamos colocar aqui, eu tenho o Marcão, aí eu tenho aqui o Leandrão, tem aqui o Joel, né, tem aqui a Sônia, tal, vão linhas diferentes, falando aqui de linhas diferentes, tem aqui o Júlio César, tal, são as linhas diferentes que eu tenho, tem o Fabrício, tal, são as linhas diferentes, beleza. Mas essas linhas diferentes, eu vou, tô trabalhando pra criar profundidade nelas, né, o que que você faz? Você tem que ter estratégia, ó, você pega, o Leandrão, o Leandrão, o Leandrão tá ali meio capenda, mas o Marcão, o Marcão chegou depois do Leandrão, aí o Marcão, o Marcão cresceu, desenvolveu o negócio. Você tem que, você tem que deixar o Leandrão perto do Marcão. Sabe por que que o Leandrão tem que ficar perto? Porque o Leandrão vai se sentir incomodado, vai falar, caramba, bicho, esse Marcão chegou depois de mim, esse cara tá aí crescendo, tá se desenvolvendo, o cara já tá batendo o pin, e eu tô aqui, meu irmão, só arrumando o problema, cara. Irmão, é, é bem o que o Henrique falou, realmente eu tenho que mudar mesmo. Você incomoda as pessoas. Então, gente, o grupo serve pra isso, o grupo serve pra isso, porque ele incomoda, a pessoa começa a ver o crescimento do time, começa a ver as coisas acontecendo, e com ela, ela começa a ficar incomodada. E esse incômodo, você como líder, tem que saber trabalhar, porque esse incômodo pode fazer a pessoa, né, ela se recolher e sumir de vez, ou esse incômodo, se você empodera e fala com ela, cara, você pode também, você pode também, Leandrão, aí, ó, o que o Marcão tá vivendo, você pode ver também, então, ou pode virar ali, aí pode virar um fogo, então, por isso que as lenhas, junte as lenhas, quanto mais você juntar as lenhas, mais forte vai ser o resultado do seu negócio. Talvez você tenha... Deixa eu fazer uma matemora aí, muito bacana pra minha vida, eu acho que vai servir pra muitas pessoas aqui, né, quando eu comecei nesse negócio, quando eu comecei nesse negócio, eu tinha lá os meus comportamentos, né, a minha maneira de agir, você vem do mercado tradicional, onde realmente tudo é guerra, tal, né, e você acaba trazendo, eu trouxe muito disso pra cá, no início da minha jornada, e outras pessoas que vieram também, trouxeram os seus jeitos, né, os seus comportamentos, e sabe o que que eu defini, depois de quatro anos nesse negócio, Henrique? Eu aprendi muito sobre índole e comportamento, as pessoas de má índoles, elas saíram, elas fizeram o repelente, saíram, eu já briguei com o Henrique, nós dois já quase saímos na porrada, eu e esse cara aí, nossa Deus, nós já nos beijamos, mas também nos batemos pra caceta, e hoje nós dois somos dois grandes irmãos, por quê? Era só comportamento, não era índole, não era índole, então, é o que eu quero falar pra vocês, é o seguinte, eu e o Fábio, já quase saímos na porrada e tal, mas depois o Fábio meu chegou e falou, Marcão, você é um cara do bem, você não é um cara de índole ruim, então, pessoal, muitas vezes o seu líder, ele pode até fazer alguma coisa, porque ele vem assim comportamental, ele vem querendo muito, 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 e de repente ele vai até afastar você por um tempo, mas se ele permaneceu no negócio, e se você permaneceu no negócio, significa que era só um comportamento do Marcão, era só um comportamento do Henrique, era só um comportamento do Fábio, e nós começamos a carregar isso, a pessoa mudou, ela mudou, ela acertou, e você continua olhando pra aquela pessoa como se ela fosse uma pessoa do mal, uma pessoa, não, era só um comportamento, ela precisava do processo, e se ela aguentou o fogo, se ela passou pelo fogo, o ouro, ele passa pelo fogo, e hoje ele está aqui, depois de quatro, cinco anos, significa que você é um bom caráter, e você tem índole boa, e era só um comportamento que você aprendeu lá atrás, que não era legal, e esse negócio, o multinível, ele vai te acertando, porque é marca de relacionamento, você não vai conseguir bater nas pessoas o tempo todo, você vai sair, você vai morrer, então hoje eu sou muito grato pelo processo, apesar de muitas vezes a gente ser meio repelente e tal, mas há um coração muito grande, há um desejo de doação muito grande, então todos que estão aqui três, quatro, cinco anos, significa que essa pessoa era só comportamento, não era índole, então quando você olhar para um líder desse, mesmo que em algum momento ele fez algo que você não gostou, que não foi legal e tal no seu mundo, mas ele só estava dizendo para você assim, eu quero fazer esse negócio, eu quero fazer esse negócio, ainda que não seja a melhor estratégia, mas é a que eu tenho agora, e aí ele vai aprendendo um pouco com o Fábio, um pouco com o Filipe, um pouco com o Henrique, um pouco com o Marcão, com o Lúcio e tal, e o processo vai melhorando ele, para que ele seja um navio de ouro, então hoje eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas que estão aqui, muito grande mesmo, porque eu sei que o fogo, o fogo, ele dói, ele dói, mas lá na frente ele vai fazer você ser uma joia, vai fazer você realmente ser uma pessoa de comportamento bom, porque você é uma pessoa de boa índole, beleza? Exatamente, e outro detalhe, né Marcão, tudo que o seu patrocinador mais quer, é ver você ganhar dinheiro, pessoal, então quando ele às vezes está eufórico, às vezes ele está te cobrando demais, está em cima de você demais, às vezes ele está indo, às vezes até indo além do que ele deveria estar fazendo, é o que o Marcão falou, às vezes é um ajuste de comportamento, mas o que ele mais quer é o seu bem, às vezes é igual um pai, um pai por mais que às vezes ele exagere uma correção, alguma coisa assim, mas o que um pai quer para um filho, ele quer o bem, então a gente tem que aprender a entender isso, e ter essa misericórdia também no coração, às vezes a gente quer tanto ser entendido, mas a gente tem uma dificuldade tão grande de entender o próximo, então vamos dizer, talvez você tenha que patrocinar de 10 a 20 pessoas, 30 pessoas para conseguir as 5 pessoas sérias, que a gente já falou, e o que acontece com as outras pessoas? Vamos dizer que a gente coloca essas pessoas na reserva, elas vão ficar ali, de stand-by, assistindo tudo, está lá no grupo, ela está vendo o negócio acontecer, quantas pessoas que o Felipe tem, que ficaram ali de stand-by, que hoje já estão falando, Felipe, cara, eu estou vendo que o negócio está dando certo, eu quero fazer o negócio, não acontece isso, Felipe? Acontece isso direto, gente. Então, uma vez que você tenha colocado a água das 5 pessoas, com quem você está trabalhando para ferver, antes de você sair procurando novas pessoas para patrocinar, dá uma olhada lá naquelas pessoas que estão de stand-by lá, para ver o que está acontecendo, às vezes essa pessoa aí, cara, ela está na hora dela, é o momento dela de despertar no negócio. Então, pessoal, eu quero encerrar aqui esse momento aqui, que hoje a gente passou bonito do tempo, mas está sendo um desafio para mim conseguir fazer um compromisso com o tempo aqui, porque o livro é muito conteúdo, e eu fico até chateado, porque, gente, a gente poderia explorar ainda muito mais, está ficando até meio raso o que esse livro traz para nós, porque ainda tem muita coisa, mas aqui você está aprendendo, pessoal, você está aprendendo o DNA estratégico do marketing multinível. O que você está recebendo aqui, nessas manhãs, aqui nesses dias, é um alimento que, às vezes, a gente demora anos para poder assimilar. você está conseguindo em uma semana assimilar um conhecimento que, às vezes, demora anos para a gente entender. Eu até gostaria que o Filipão contasse um pouquinho, aproveitasse, eu sei que, Filipão, eu sei que a gente dá espaço para os livros, mas acho que você, nesse momento, passar, como a gente já passou do tempo, termina você, finaliza hoje aí, Filipão, e passa um pouquinho para a gente de como foi a sua jornada, como que você, o tempo que você levou para aprender isso que as pessoas estão aprendendo aqui, tendo o privilégio de aprender em uma semana. Quanto tempo que você levou? Como que foi isso? Dá um... Dá uma... Na verdade, gente, lá, né, quando a gente começou, mesmo o Fábio já tendo um pouco de experiência, né, no mercado, já há algum tempo, no começo, a Marcela fazia de qualquer jeito, essa aqui é a realidade, né? Liderar para a gente, na verdade, nunca foi algo fácil, nunca foi algo simples. Nunca tinha liderado nada na minha vida, nem a minha própria vida eu liderava, essa aqui é a grande realidade. Então, esse conhecimento que vocês estão tendo aqui, gente, ele vale ouro. Se muito bem aprendido, se muito bem aplicado, eu falo para vocês que eu comecei a entender o que era liderar depois que eu já tinha dois anos, dois anos e meio dentro do Projeto Acres, né? Tanto é que o Henrique e a Lúcia sofreram muito comigo com a Marcela lá no começo, sofreram no bom sentido, a gente sempre foi bonzinho, vamos ser honestos, mas no quesito de, pô, ter uma direção, de saber realmente como lidar com as pessoas, de saber orientar, então... De querer abraçar tudo. É, de querer abraçar tudo, então nem se fala, né? Isso é um processo de evolução, acho que de todo mundo mesmo, a gente vai crescendo, amadurecendo, conforme o tempo vai passando, mas quem der a gente, né, Henrique e Lúcia, e os mais antigos aí também, que começaram no Projeto, se desde o começo a gente tivesse um sistema de treinamento e capacitação tão forte e maduro como a gente tem hoje, né? E é aquilo, o Fábio, ele já tinha uma bagagem muito maior sobre liderança que todos nós aqui, não sei muito em relação também ao próprio Henrique, que ele já tinha participado de multinível, etc, e algumas pirâmides também, né, Henrique? Mas, é... eles ajudaram muito nesse processo inicial lá nosso, tá? Mas eu vou falar pra vocês, gente, liderar vem com tempo, liderar ele vem com muita resiliência, ele vem com muita paciência, ele vem com muito estudo por trás e ele vem com muita ação também. Às vezes, você vai demorar, né, dentro do seu time ali, um ano pra você começar a formar um líder dentro da sua equipe. Por isso que o Nabil de Orelha é resiliente, gente. Ninguém nasce pronto pra liderar. Às vezes, em dois meses, né, Henrique, já vem uma pessoa pronta, como é o caso ali da própria Eliana, que vocês conhecem, a gente cita muito aqui, uma pessoa que, meu, tá, tem ali, tinha ali no começo algumas dificuldades de entendimento do projeto, mas ela era totalmente ensinável, ela queria aquilo pra vida dela, ela se abriu pra aprender a liderar e tá aprendendo até hoje, né, como todos nós. Então, vocês têm que entender que esse processo, gente, ele é valiosíssimo, né, que vocês estão tendo aqui, espero que vocês aproveitem muito, muito, muito tudo isso que está sendo passado e, Henrique, não se apega a data não, hein, se precisar de mais uns dias aí na semana que vem, eu tenho certeza que todo mundo vai, vai querer com certeza aí participar e é aquilo, gente, quem não quiser também, a gente sempre deixa muito aberto, tá, a porta tá aberta pra você dar o xizinho aqui e ir pra sua casa e fazer o que você quer, aqui é pra quem quer, aqui é pra quem tá disposto mesmo a se entregar pro projeto, a gente tá doido pra formar aqueles que realmente querem ser casca grossa nesse negócio, querem levar o projeto como uma profissão mesmo, né, Henrique? É, e o Filipão, até então aproveitar isso, né, se as pessoas, né, aceitarem, né, porque vai ficar realmente complicado, a gente encerrar amanhã. O conteúdo, ele é muito extenso, só que ele é muito rico, então, eu acho que às vezes, pô, ao invés da gente ficar, né, tentando enxugar, pô, se a gente conseguir fazer um bem bolado pra ir dois dias a mais na semana que vem, eu não vejo problema nenhum, eu vou estar aqui, tá, não sei vocês do outro lado. É, pelo menos, só pelo menos na segunda-feira, entendeu? Se eu puder ter aí, né, o pessoal com a gente até na segunda-feira, porque a gente gosta de cumprir o nosso cronograma, a gente sabe que, mas não deu certo, né, não foi o tempo... O campo de batalha raramente resistiu a um cronograma bem planejado. É, é verdade, então, assim, né, eu acho que todo mundo entende, né, então, como a gente tinha combinado sexta, mas se todo mundo concorda, a gente encerra na segunda, tá, aí a gente consegue aí fazer o conteúdo com mais qualidade, com a, né, com a forma mais, é, mais abrangente das informações. E só um último detalhe, cara, já que você deu espaço aqui, que eu tinha anotado na hora que você tava falando, é que eu acho muito interessante, né, lá no começo, galera, quem participou do GoPro sabe que eu falo um pouco sobre isso, mas lá no começo, no primeiro ano, né, de Acmos, cara, pra mim, pra Marcela, e pra vocês, que estavam já desde o começo sem Henrique e Lúcia, foi bem sofrido no sentido, cara, avança, desavança, avança, desavança, né, a gente, ao mesmo tempo, Patrícia, que cadastrava 10, parecia uma, um funil, lá embaixo não tinha nada. Tentativa e erro. É, era tentativa e erro. A gente tava entendendo. É, tentativa e erro. Então, tinha muito isso, cadastrava 10, saía 10, cadastrava 10, saía 10, fala, caramba, né, o que que tá acontecendo? Então, o nosso primeiro ano foi muito complicado, né, eu, eu lembro, e aí, eu coloco uma, uma deficiência que a gente tinha lá no começo, né, principalmente eu e a Marcela, em, a gente levava esse negócio, gente, querendo, de fato, levar todo mundo nas costas, essa que é a grande realidade. Tinha, olha isso aqui, como isso que a gente tá estudando é tão importante, da gente entender a essência disso, aonde tem que tá nosso foco, tá, Luiz Newton? Porque, assim, lá no começo, eu cadastrei dois, três amigos meus, eram três amigos meus, né, mas também tinha ali junto comigo já, Henrique e Lúcia, né, só que eu ficava tão focado nesses meus amigos, que eram amigos pessoais de infância, a fazerem eles dar certo, Ranulfo, que eu não conseguia olhar pro lado, que tinha duas pessoas que estavam querendo fazer o negócio dar certo, e eu não dava atenção naquele momento. Não é que não dava atenção, mas meu foco tava virado pro outro lado. E aí, eram pessoas, não sei se vocês já passaram por isso, tá, que eu chamava pra ir pra um treinamento, eles nunca apareciam, aqueles três. Eu falava da importância de ler, da leitura, nunca alinham nada sobre o nosso segmento. Falava sobre estudar produtos, não tavam nem aí sobre estudar produtos. Eu tentava falar sobre a minha visão do marketing de rede, cagavam pro que eu falava. E aonde tava o meu foco? Eu insisti durante um ano, Marília, o meu foco ali. Por quê? Porque eu tava atuando somente com o coração. E não como um líder deve atuar. Sim, tem muito coração dentro do território de sucesso? Pra caramba! A gente ama fazer esse negócio com paixão e com coração. Porém, você não pode ser otário, como eu tava sendo naquele momento. Você precisa olhar também pra razão. Gente, enquanto eu tava olhando pra esquerda aqui, pra esses três, Henrique e Lúcia aqui da direita, ó, Felipe, tô aqui, hein? Tô querendo fazer o projeto, e eu olhando pra cá, e eles aqui do outro lado, e eu olhando pra cá. Quando eu virei o meu foco pro lado certo, pra onde os dois estavam naquele momento, em um ano e seis meses depois, a gente se tornou imperial diamante. Por quê, gente? Foco aonde a gente sabe que vai acontecer. Foco em quem quer fazer acontecer. Não que nem eu, que tava olhando pro coração, quereram levar aqueles três nas costas, e ó, tava só negligenciando o resultado. Então, quando a gente aprende isso, deixa um pouquinho o coração de lado, e começa a trabalhar com o coração, e a razão, e a lógica, né, Henrique? As coisas começam a acontecer. Então, prestem muito atenção nisso. É importante você focar a sua energia realmente naquela pessoa que tá louca pra fazer o projeto, que isso vai exponencializar de uma maneira muito forte, tá? Igual, por exemplo, aqui, ó. Teve uma situação agora aqui, acho que foi a Santuza, ela falou o seguinte, eu não tô conseguindo evoluir no negócio. Então, esse tipo de frase, quando a pessoa fala pra você, você como líder, não sei quem é o líder da Santuza, o que o líder dela tem que entender agora? Que é um navio de prata pedindo ajuda. Então, tem um navio de prata que tá pedindo ajuda. Então, claro, tem muitos navios de prata, navio de prata, mas sérios candidatos a navios vazios, né, sérios candidatos que ficam assim, ah, eu quero evoluir no negócio, mas na hora que o líder aparece pra te ajudar a evoluir, ele sai igual sabonete. Então, essa pessoa não tá querendo se comprometer, não, ela só quer causar. Mas vamos acreditar aqui, eu acredito que a Santuza tá aqui, então, pra ela tá aqui seis e meia da manhã, não é possível que essa pessoa não quer evoluir, ela quer evoluir. então é um navio de prata que tá falando assim pro líder dela, não sei quem é um líder, não sei quem é, né, aí tá falando assim pro líder dela, olha, eu preciso evoluir. Então, o que que agora o líder dela tem que fazer junto com ela? É criar um planejamento, né, aqui, da Isabel, então o que que a Isabel vai fazer com ela? Isabel vai pegar, vai pegar ali a Santuza, vai fazer o que? Um planejamento com ela, pra Santuza agora, ela agora vai, ela vai, antes da Santuza cuidar de construir equipe, qualquer outra coisa, a Santuza vai ter que fazer o que? Cuidar dela, criar o período de treinamento dela, criar o período que ela vai estar pra treinar, a gente, às vezes, você precisa ficar um ano treinando, às vezes é um ano de capacitação, você não fica quatro anos na faculdade, treinando na faculdade pra depois sair pro mercado de trabalho? Então, então pega esse momento, né, a, a, com a Santuza ali, você vai, falou aqui, a minha líder me ajuda muito, claro que te ajuda, porque se ela não te ajudasse, você nem aqui estaria, essa é a realidade, né, você nem aqui estaria, mas agora, a sua líder, quando ela, que eu tô falando, a sua líder, quando ela vê você falando isso, ela não pode ficar triste, ela tem que ficar feliz, opa, quer dizer que a Santuza quer, quer crescer, quer se desenvolver, então agora a gente vai fazer o que? Vamos identificar quais estão sendo as suas falhas, suas deficiências, aonde você tá tendo, né, dificuldade de se desenvolver, porque tudo aqui é habilidade, pessoal, aqui a gente acha que cai na ilusão, fala, nossa, o professor Hamilton tem dom, que dom maravilhoso, tal, galera, habilidade, maior vendedor de bracelete da Acmos, até um ano e meio atrás, não vendia nem palito de dente, vendia nada, vendia nada, não vendia nem ele mesmo. Se eu, vocês aí, se eu, Felipe, se eu, você, Henrique, pensaria no término aqui desse livro, já um GoPro aí pra líderes, tá, porque aqui nós estamos aprendendo a lançar o navio ao mar, definindo os nossos navios de hora, agora como navegar, meu amigo, um GoPro aí, eu ficaria muito feliz aí, Filipão, de... Hum, cheirinho de GoPro no ar, hein? É, ficaria aí muito feliz com essa turma motivada aqui, depois disso aqui, Felipe, não sei, né, de repente pensando aí já em pegar essa turma e agora mostrar como navegar, né, porque aqui tá definindo os navios... GoPro só pra casca grossa, hein, pra aquele que vai mesmo de se lançar o mar. Eu ficaria feliz, muito feliz aí, muito motivado de acabando aqui participar, né, eu, Marcão, porque eu vejo que aqui nós estamos aprendendo as ferramentas, né, o cérebro aprende por repetição, aquilo que o Henrique falou, né, 3% é no máximo que a gente aprende no trabalho desse, daqui a pouco vai vir as adversidades, nós vamos acabar perdendo aí essa motivação. Então, meu amigo, pra essa menina que vocês falaram aí agora, um GoPro, se ela tá definida a navegar mesmo, meu amigo, um GoPro ensina direitinho aí, fica uma dica aí, é isso aí. E outra coisa, né, muito importante vocês entenderem, gente, às vezes você demora aí, você começou a trabalhar na sua empresa, hoje, você domina o que você faz aí na sua empresa, mas quanto tempo que você demorou pra poder, né, aprender e realmente dominar? Aí quando você entra na faculdade, você não entende nada, você fala, gente, eu tô entendendo nada, né, aí depois você tá especialista naquilo ali, você se formou em quê? Enfermagem, administração, né, pedagogia, engenharia, qualquer coisa, você passa por um período onde você parece que você não tá entendendo nada, então, o que que acontece? É quando a gente tá nesse período de treinamento, de capacitação, você acha que você tá travado, mas tá não, tá? Tá não, você pode ter certeza que se você tá participando, você tá ali, você tá evoluindo, você tá evoluindo, pouco a pouco tá evoluindo, você tá pouco a pouco melhorando, comprometa-se com 1%, vou terminar aqui com essa frase, comprometa com 1% diário, se você se comprometer em todo dia, melhorar 1%, no final de um ano, você vai ser 360%, 365% melhor do que você começou o seu ano, então, imagina a sua versão, 365% melhor, com certeza você vai trazer um pouquinho mais de resultado, do que a versão de hoje, não é verdade? Então, esse é o segredo, é o comprometimento, em estar se preparando, e preparar é isso mesmo, é ir pro campo, é tomar não, é sentir as frustrações, é passar por tudo isso, por tudo isso, que na hora certa, você vai ver o seu negócio ganhar uma fluidez muito legal, e você, como você já tá recebendo muitas informações mastigadas, você não vai precisar sofrer, igual o Felipe teve que sofrer com a Marcela aí, tantos erros estratégicos, até eles poderem ajustar, você já pode ir ajustando a vela do seu barco agora, pra você poder ser muito mais rápido do que eu fui, do que a Lúcia foi, do que o Felipe foi, e ter aí realmente muito sucesso. Pessoal, muito obrigado, estendemos bastante hoje, hoje eu tava um pouquinho, Felipe malvadão aí com vocês, tá bom? Não me levem a mal não, mas, às vezes é necessário, entendo tudo isso como algo bom, pra motivar, o que importa é como que você vai receber a informação, você pode receber isso pra ficar o seu dia um pouquinho mais murchinho, ou você pode receber isso pra poder te dar ânimo mesmo, e fazer seu dia ficar top, e você fazer esse dia ser extraordinário, então vamos lá, e Filipão, manda ver aí, que a minha parte já concluiu, valeu irmão. Gente, missão do dia, só pra finalizar, missão do dia, vamos pegar o gancho do Henricão, dá o seu melhor, vender, recrutar, partilhar no grupo, vamos fazer aquele grupo bombar, e levar energia, pro máximo de pessoas possíveis, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, e amanhã tem mais, hein? Tchau, tchau!